Quando você vai fazer algum voo, a atendente no balcão sempre pergunta qual lugar que você prefere. E se houver disponibilidade, ela coloca você onde está sendo pedido. E uma mulher chegou na cidade de Joanesburgo, no aeroporto, uma senhora inglesa, e pediu um lugar, conforme a sua vontade, no voo da British Airways, que ia para Londres. A mulher tinha aproximadamente 50 anos de idade, e a atendente, gentilmente, lhe deu o local pedido. E quando a mulher entrou no avião com seu tique de bordo, ela foi procurando a numeração da sua poltrona, e quando ela foi se sentar, havia ao lado da sua poltrona, um homem negro. Então, de pé, ela chamou a aeromoça, e começou a se queixar. Eu não vou sentar aqui, eu não vou sentar aqui. E a aeromoça, gentilmente, perguntou, qual é o problema, minha senhora? Não, aqui eu não sento. E por que não? Ela disse, eu não vou me sentar ao lado de um negro. E quando ela disse isso, todos os passageiros daquele voo olharam para ela. A aeromoça tentou acalmar a senhora, mas ela estava descontrolada. Eu não sento, eu não sento ao lado desse nojento. E começou a ofender essa história real, escute. Ela começou a ofender o negro que estava já sentado. E ela dizia, eu não vou viajar até Londres sentado ao lado de um negro. A aeromoça disse para a mulher, por favor, se acalme. Eu estou vendo que o avião já está lotado. Eu não posso colocar a senhora em outra poltrona. Não, 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 eu não quero saber. Ao lado desse negro eu não viajo. A aeromoça disse, minha senhora, eu vou conversar com o comandante e ver se há alguma coisa a fazer. A aeromoça vai pelo corredor. Todos os passageiros em silêncio, acompanhando o histerismo daquela mulher. E o negro humildemente, calado, não respondendo absolutamente nada. E a mulher ali de pé, furiosa, esperando impacientemente que a aeromoça lhe arrumasse um outro lugar para sentar. E a aeromoça volta alguns minutos depois e diz, minha senhora, como eu suspeitava, não há nenhum lugar vago na classe econômica. Eu conversei com o comandante e ele confirmou que não há mais lugar aqui. Entretanto, lá na primeira classe, nós temos um lugar. Então, antes que a mulher pudesse responder algo, a aeromoça olhou para o negro e disse, é totalmente inusitado a companhia conceder um assento de primeira classe a alguém da classe econômica. Mas, dadas as circunstâncias, o comandante considerou que seria escandaloso que alguém seja obrigado a sentar-se ao lado de uma pessoa tão desprezível e execrável. E olhando para o negro, ela disse, Por favor, meu senhor, levante-se e pegue os seus pertences e se assente ali na primeira classe. O seu lugar já está preparado. Naquela hora, todos os passageiros se colocaram de pé e começaram a bater palmas por causa da atitude da companhia. E a mulher, humilhada, sentou-se ali sozinha e compreendeu que a pessoa mesquinha, execrável e nojenta era ela e não o outro a quem estava acusando. Há muito racismo no mundo. Uma pessoa se julga melhor do que a outra por causa da cor da pele. Ou por causa da região em que nasceu. Ou do país em que nasceu. Eu fico magoado quando os americanos vêm aqui no Brasil e nos olham por cima. Eu fico triste quando os brasileiros viajam para o exterior e são tratados como lixo e escória. Mas eu fico triste também de ver que aqui no meu país, os nordestinos vêm para a nossa cidade e são tratados como subproduto da humanidade. Eu fico triste quando nas nossas igrejas, os mais humildes são colocados nos lugares mais escondidos ou afastados do altar. Racismo, preconceito, isso é nojento. Deus não aceita o racismo. A Bíblia é um livro muito antigo. E veja o que diz o próprio Deus na sua palavra. Deuteronômio, capítulo 16, verso 19, Deus diz Deus não farás acepção de pessoas. Isto é, não verás diferença alguma entre o rico e o pobre, entre o branco e o negro, entre o humilde e o poderoso. Deus não aceita que o homem tenha preconceito de qualquer ser humano. Porque está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus dizendo Não importa a cor da pele da pessoa, todo ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa humana é digna, mas, me desculpe a sinceridade, a própria igreja católica acabou cometendo atrocidades Quando decidiu que o negro não tinha alma e podia ser escravizado. Nós vemos que muitas pessoas foram marginalizadas por causa da cor da sua pele. Mas Deus está defendendo o direito humano. Não farás acepção de pessoas. E no próprio evangelho, para confirmar o que estava no Antigo Testamento, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, Pedro declarou Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Deus só faz diferença num tipo de ser humano, entre aqueles que ouvem a sua palavra e o amam, e aqueles que não ouvem a sua palavra e não o amam. Por isso, meu amigo, minha amiga, não conte piadas a respeito de qualquer raça. Não fale mal de qualquer pessoa por causa da cor da sua pele. Deus não faz acepção de pessoas. E quem faz é considerado, considerada por Deus, uma pessoa abjeta, execrável, nojenta. Por isso, ame o teu próximo. Ame o teu semelhante. E amando o teu semelhante, você estará amando a Deus. Porque o homem, a mulher, o branco, o negro, o índio, o rico e o pobre, todos nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ame o teu semelhante. Amém.